Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje vamos falar sobre estrias Eu recebi um produtinho essa semana aqui em casa E eu vou mostrar pra vocês o acompanhamento do antes e o depois das minhas estrias E o produto que eu recebi foi esse daqui Ele é da Cicatricine E vê se eu não fiquei toda boba com esse recebido, hein gente? Muito blogueirinha chique, hein? E eu vou mostrar pra vocês como está o meu corpo agora Eu vou focar o tratamento somente na minha barriga, sabe? Pra ter um resultado melhor E já faz um ano e três meses que eu passei pelo pós-parto normal E as minhas estrias apareceram do oitavo mês de gestação em diante, até depois do parto Eu tenho estrias no peito, na barriga, na perna, na coxa, na bunda, em tudo quanto é lugar, gente Mas isso é uma coisa que eu já aprendi a aceitar, sabe? Então não me incomoda tanto Mas se a gente tem como melhorar, então vamos fazer por onde, né? E eu vou fazer esse tratamento aqui e vou mostrar tudinho pra vocês Me acompanhem lá no Instagram também que eu vou mostrar pra vocês o meu dia a dia E agora eu vou mostrar pra vocês aqui como estão as minhas estrias Então, minha barriguinha flácida aqui pra vocês Mais uma vez E as minhas estrias são variadas Eu tenho as brancas, as roxas E elas são finas E tem algumas que são grossas Estica na pele, dá pra ver melhor E a forma que eu vou estar usando esse tratamento é uma vez ao dia, à noite Então, depois do banho Na hora do banho, né? Eu vou esfregar uma bucha bem firme na minha barriga Eu vou mostrar isso daí pra vocês, tá? Fiquem tranquilos E eu vou esfregar bastante Porque a bucha ajuda a ativar a circulação sanguínea no nosso corpo E depois, quando eu sair do banho, eu vou aplicar o creme E vou deixar ele secando um pouco no meu corpo Aí depois eu vou me vestir E eu vou fazer isso durante vários dias E vou mostrando aqui pra vocês aí Se vai ter alguma evolução das estrias, tá bom? Então é isso Ativa o sininho Se inscreve no canal Me acompanha no Instagram Fica aqui ligado comigo Pra vocês não perderem nada, tá? Que eu vou mostrar pra vocês tudinho Então é isso Beijos e até o próximo vídeo